O cantor Luan Estilizado lançou hoje o clipe de Tá Faltando Eu, Tá Faltando Eu na Sua Vida em parceria com o cantor Jerry Smith, gente, que eu amo. O clipe foi gravado no francês, vocês sabiam? Aqui no litoral sul de Alagoas. A produção cinematográfica foi feita e assinada pelo alagoano, meu amigo Bergson Samet, me dá um beijo pra ele. E o cantor também fez questão...